Josildo Sá e Silvério Pessoa serão os homenageados do São João do Recife 2020. Mesmo em ano de pandemia, vai ter sim comemoração, mas dentro de casa, viu? A programação foi divulgada hoje à tarde. O anúncio foi feito pela Secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife, Ana Paula Vilaça. Na cidade do Recife, por meio de recursos de patrocínio da iniciativa privada, está anunciando que vai ter São João sim, para manter essa chama, essa festa tão importante do nosso calendário. E já que o público não pode ir ao encontro do forró, ele vai até as pessoas. Entre os dias 23 e 29 de junho, com exceção do dia 25, duas forroviocas vão circular por diversos bairros do Recife. A partir de 6 horas da noite, 4 artistas em cada forrovioca vão circular. O detalhe é o seguinte, os 4 artistas não vão estar na frevioca não, vai estar um de cada vez, e a cada parada ela é higienizada e o artista sobe substituindo o anterior. E aí nessas datas aí, ao todo, vão ser 48 apresentações. Os apaixonados pelas festas juninas também vão poder forrosar pela internet. Serão compartilhados 370 vídeos de artistas feitos de suas próprias casas, além de duas lives oficiais do São João do Recife, uma no dia 23 e a outra no dia 29 de junho, com oito shows diretamente do sítio da Trindade, transmitidos pelas redes sociais da Prefeitura do Recife. A processão dos santos juninos no dia 23 também não vai deixar de acontecer, mas será adaptada para evitar aglomerações. A gente vai fazer online. Elas sobem o morro, mas ficam postadas lá de fora da igreja. E a cerimônia religiosa que a gente fazia no átrio da igreja, a gente vai fazer dentro da igreja, mas a igreja fechada. O São João do Recife vai homenagear os forrozeiros Josu do Sá. Eu de cá, você de lá, sem dois pra lá, nem dois pra cá. E Silvério Pessoa. Lembrando das histórias do holandês. Os canais digitais da Prefeitura do Recife também vão proporcionar muita tradição e receitas para os festejos juninos serem ainda mais especiais. No nosso São João, muito característico são as comidas, as comidas típicas do São João, bolo de milho, milho assado, milho cozido, pamonha, canjica. Então a gente vai ensinar as pessoas a fazerem as suas receitas a partir das suas próprias casas. Além disso, barraca do beijo, correio virtual, tudo por meio das redes sociais para que as pessoas curtam esse momento sem sair de casa. A Prefeitura do Recife lançou o edital para cadastramento das atrações. Artistas e produtores podem se inscrever no site culturarecife.com.br.